O grupo Arte e Fatos está com um espetáculo novo, Lágrimas de Guarda-Chuva, estreia nesta segunda. A peça tem texto de Edir Ribeiro e direção de Danilo Alencar. O espetáculo Lágrimas de Guarda-Chuva é patrocinado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás. O espetáculo se passa em uma praça de uma cidade deserta e conta a história de seis pessoas que se encontram. A gente teve a felicidade dessa dramaturgia acabar se discutindo as relações humanas universais e a visão na perspectiva do Eide e nossa enquanto criadores do teatro contemporâneo, da arte contemporânea. Então eu acho que o público que comparecer para ver esse espetáculo vai se sensibilizar com a própria história e também como que nós estamos enxergando o fazer teatral no mundo contemporâneo. Como três personagens da trama têm deficiência visual, os atores fizeram um trabalho de pesquisa e preparação para o espetáculo no Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual. Tudo que é visual a gente transforma em palavras para eles compreenderem as ações, a iluminação, o figurino, todos os detalhes. O ator André Larô faz um dos personagens que têm deficiência visual. Eles são essa metáfora dessa cegueira que de uma forma ou de outra todos nós representamos em algum momento. Talvez por não querer ou talvez justamente por evitar ou pelas correrias, né? Já que nós vivemos num momento realmente onde o ritmo, o tempo já não é mais aquele que dá para a gente parar e talvez enxergar o próximo mesmo como ser humano. A estreia será no dia 19 de outubro, às 8 horas da noite, no Teatro PUC, Campo 5. No dia 20, 21 e 22 nós estaremos no Sesc Centro, sempre às 20 horas. E eu acho que vale muito a pena vir conferir esse trabalho. É um trabalho que nós iniciamos em fevereiro e só agora estamos entregando à comunidade, entregando ao público goianiense. É um trabalho que nós fizemos em fevereiro e só agora estamos entregando ao público goianiense.